A região citrícola de São Paulo e Triângulo Sudoeste Mineiro é a principal produtora de laranja e de suco de laranja no mundo. 35% da produção mundial da fruta e 75% do comércio internacional da bebida se encontram nessas localidades. E para alcançar números expressivos assim, se preocupar com o meio ambiente é bastante importante. Nós aqui do setor citrícola acreditamos que o setor contribui muito para a manutenção da biodiversidade aqui no estado de São Paulo e Minas Gerais. Pelo seguinte fato, em um estudo realizado recentemente aqui pela instituição, através do Departamento de Pesquisa de Timóteo de Sáfra, foi identificado que hoje nós temos dentro do setor citrícola 182 mil hectares de florestas preservadas. Isso representa que para cada um hectare de floresta, uma proporção para dois hectares e meio de cítulos. O fato da citricultura ter em sua maioria plantas perenes, que ficam por décadas na mesma área, favorece também a biodiversidade, e não apenas da flora. A cultura dos cítulos, por si só, ela já é muito atrativa para uma série de animais e de polinizadores. No caso da questão dos animais, como o fato de se tratar de uma cultura perene, que fica por cerca de 20 anos na mesma área, e também pelo grande volume de florestas preservadas que se encontram dentro dessas propriedades, A gente tem aí a presença de inúmeros animais, que a gente, inclusive, retrata e sempre divulga essas identificações de animais, de diferentes animais dentro das propriedades citrícolas, até mesmo para mostrar um pouco da biodiversidade que a gente encontra dentro das propriedades. A sustentabilidade é um tema amplamente discutido em diferentes setores. Na citricultura não é diferente, sendo um ponto de preocupação do produtor. Quando a gente pensa em setor citrícola, acredito que no mundo a gente tem aí um diferencial, por questão de ter toda essa área de preservação dessas florestas, e a gente, o Brasil como um todo, nesse quesito ele se destaca, até mesmo pelo fato de que nós temos uma citricultura em que coloque em prática as legislações ambientais, de preservação e de manutenção dessas áreas de floresta, para que a gente possa ter no futuro a sustentabilidade da citricultura e da agricultura nas regiões em que produzimos cítulos. Diante do desafio global de produzir mais alimentos para uma população crescente, a saída encontrada foi promover a adoção de boas práticas agrícolas e capacitar os citricultores e os profissionais do setor. A gente estruturou uma iniciativa intitulada Citricultura Sustentável, que tem uma série de diretrizes que buscam promover o incentivo às boas práticas agrícolas em cumprimento às avançadas e rigorosas legislações trabalhistas e até ambientais brasileiras, e também a padrões de sustentabilidade já adotados pelo setor. O fato é que o Citricultura Sustentável, ele vem dar ênfase em tudo isso que o setor já faz, para mostrar para os consumidores e para a sociedade, e até mesmo para o próprio setor citrícola, de quão avançado está a questão da sustentabilidade dentro do setor. Além da preservação da natureza, áreas protegidas ajudam na manutenção de espécies polinizadoras, como as abelhas, que por sua vez geram um retorno significativo ao produtor. A existência entre a citricultura e a apicultura é um tema já discutido também há bastante tempo pelo setor citrícola, aqui internamente no Fundecitrus, e nós estamos desenvolvendo alguns trabalhos que buscam uma convivência harmônica entre essas duas atividades. Em um estudo recente, também realizado aqui internamente no Fundecitrus pela PES, a gente identificou que 84% do mel produzido no estado de São Paulo, coincidentemente, ele vem de municípios em que a atuação da citricultura é considerada forte. Nessas cidades, o crescimento da produção de mel entre os anos de 2000 e 2016 foi 136% maior do que em cidades de fora do Cinturão, São Paulo, Minas Gerais. A gente entende isso com uma extrema importância, até mesmo porque as plantas de citros, as flores da laranjeira, elas são muito atrativas aos polinizadores, principalmente a abelha ápice melífera, que é a que produz o mel que a gente está acostumado a consumir. E a gente, então, dentro desses estudos, dentro dessas iniciativas de preservação e de coexistência entre as duas culturas, a gente busca a melhoria de todo o processo.